Se Israel pode usar armas nucleares quanto ira, pode, uma possibilidade, uma possibilidade é grande, uma possibilidade é grande, vamos ver, né? É, o ocidente caiu no espiral, e não é só isso, né, Ricardo, o maior problema do ocidente, que ninguém está vendo, é decadência econômica, né? Olha, cara, eu fiz uma pesquisa, vou contar a história pra vocês, Ricardo, a coisa de alguns meses atrás, eu fiz uma pesquisa sobre diversos impérios que deixaram de existir, né? Então, o Império Romano, o Império Otomano, diversos impérios, todos eles tinham uma coisa em comum, todos, a morte da matriz econômica. Quando morre a matriz econômica de um império, ele fenece, a matriz econômica americana já morreu, era industrial, passou pra ser financiarizada, e essa financiarizada tá morrendo dia a dia.